Fala Carlos Maciel, estamos de volta aqui do centro da cidade, eu falo direto das lojas Maremóveis, a gigante do varejo, que sempre tem oferta especial, estamos começando o fevereiro, fevereiro lembra o que? Carnaval, uma semana do carnaval e a Maremóveis não podia ficar atrás com ofertas especiais nesse período do ano, que você sabe, todo mês tem oferta, eu estou ao lado aqui do Coronel, do Marcelino, Marcelino, que vai trazer algumas dessas ofertas, tudo bom Marcelino, bom dia? Bom dia meu amigo Edpo Natan, meu amigo que eu sei que está lá nos estúdios, Carlos Maciel, já vinha falando com ele nos bastidores, viu Edpo, pelo WhatsApp, eu já sei que está rolando o que a gente combinou na rádio, ele já anunciou, porque os ouvintes, viu, do Feira Livre, que tradicionalmente participa daquela enquete no sábado, que concorreu a um prêmio, hoje especialmente, vai estar ainda melhorando esse prêmio, porque quem ganhar vai levar um presente surpresa aqui da loja Maremóveis, diretamente, sabe de onde Edpo? Dos Estados Unidos, eita, está certo, viu? Prêmio mais do que especial. Coronel trouxe, já está aqui na loja, se você quando ganhar quiser, já vir pegar nesse sabadão, já está autorizado, ou se preferir na segunda-feira, é só procurar as meninas aqui na loja, que pontualmente elas vão entregar você e claro, fazer aquele registro, para a gente começar a colocar nas nossas redes sociais, porque essa semana, viu Edpo, a gente teve uma grata surpresa, que atingimos 10 mil seguidores nas nossas redes sociais, um número incrível, a gente fica feliz que a gente está construindo essa nova rede social, que é com a marca Maremóveis, e a gente fica feliz que o trabalho agora fica mais consolidado também nas mídias sociais, e se você ainda não segue, é muito fácil, é o arroba maré.móveis. Mas falando de coisa boa, falando de promoção, já estou com o encarte na mão, hoje o Coronel, viu Edpo, está só com novidades, acabamos de receber o encarte de fevereiro, e tudo aquilo que você pediu do mês anterior, continua, você já foi em destaque, já tem uns coolers, novamente em promoção, para você fazer aquela festa bacana, toda a linha de mesas e cadeira plástica, também em promoção, as churrasqueiras, que foi um sucesso de venda em janeiro, também continua, em promoção aqui no nosso mês, mas claro, vamos trazer aquelas três ofertas, aquelas tentadoras, para você não vir andando, mas vir correndo, aproveitar as ofertas aqui, da gigante do varejo, a melhor e melhor loja de imóveis e eletrodomésticos, eu não digo mais de Santa Cruz, Edpo, agora eu digo, do norte e nordeste do Brasil, aqui diretamente de Santa Cruz. Que bacana Marcelino, realmente são ofertas incríveis, a gente está aqui com novidade, que eu sei que você vai falar novidade, isso daqui é boa, viu, daqui é boa, viu Marcel, tem também, como você falou, essa parte de cooler, de mesas, enfim, para o pessoal se preparar para o carnaval, mas tem um encarte inteiro de ofertas. Exatamente, mas vamos já começar com essa super novidade, você viu, que eu acabei de trazer lá do depósito, essa mesa, viu, vai ser, já estava uma expectativa gigante, porque a gente anunciou no mês passado, mas não deu tempo chegar, porque a demanda está gigante, mas recebemos, viu, Edpo, essa mesa para você fazer a festa com os amigos no carnaval, é a mesa articulada da marca Tuboarte, de 1,80m, suporta até 180 quilos, eu sei que o meu amigo também gosta de uma brincadeirinha, de uma farra com os amigos, essa mesa é ideal, e o melhor, que ela já chega e já chega com preço promocional, viu, Edpo, e já vou anunciar aí, primeira mão, para os amigos ouvintes da Rádio Santa Cruz FM, por apenas R$ 399,00 a vista, ou parcelinhas mensais de R$ 39,90, e o melhor, você já compra e já leva a sua mesa na hora, já para você fazer seu carnaval antecipado. Ela cabe em todo canto, porque ela é dobrável, né, Marcel, ou Marcel não, Marcelino, fica uma maletinha bom para levar para todo canto. Isso, boa, prática, super moderna e super resistente, e essa é aquela que você compra nesse carnaval, e vai usar muitos e muitos carnavais pela frente, porque a qualidade é incrível desse produto. E o melhor, que essa é só a primeira oferta do nosso super mês de carnaval aqui na nossa loja, Edpo, tem uns colchões, que eu não sei porque está vendendo tanto, eu tenho que reforçar esse anúncio, eu não sei se o pessoal está comprando já para ir para a casa de praia, já para a casa do sítio, que já vai aproveitando, eu não sei, mas eu só sei que eu estou vendendo o colchão de solteiro mais barato do Brasil. E o melhor, esse colchão a gente recebeu novo estoque, você já pode comprar não só um, pode comprar dois, três, pode comprar até cem, que garanta o estoque aqui da nossa loja. E o melhor, o preço é imbatível, colchão de solteiro de uma excelente altura por apenas 289, ou parcelinhas de 28,90 para você estar levando esse excelente produto, porque eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar nesse super mês aí de fevereiro por todo o Brasil. Que bacana, realmente, colchão, acima de tudo, qualidade, preço baixo e essa parcelinha aí que é exclusiva da Maré, que cabe no bolso todo mundo, né, Marcelo? É verdade, a parcelinha todo mundo já conhece, é a tradição como a gente já vem vendendo há mais de 52 anos, que é a parcelinha que cabe no seu bolso, né? Edpo, eu não sei como é que eu faço para encerrar o flash comercial, vou deixar para você me ajudar. Se eu trago uma super novidade da linha de imóveis, ou se eu trago aquele produto que todo mundo está querendo desse calosão. Você decide, meu amigo Edpo. Rapaz, linha de imóveis é bom, é bom, mas um calosão desse também é bom, vocês têm uma ofertazinha, viu? Uma ofertazinha boa. Então vamos lá, já que meu amigo Edpo decidiu, vamos anunciar um preço incrível de ventilador, e realmente nesses dias, Edpo, está vendendo muito. Não sei o que é que está acontecendo, mas todo mundo já está falando que esse calosão, o melhor lugar para se refrescar é aqui na loja Maremolz e trago o ventilador de melhor qualidade e potência do mercado. Estou falando do ventilador Arno, 40 centímetros turbo. Quando eu falo da marca Arno, Edpo, já dispensa comentários, uma marca super consolidada a nível do Brasil e hoje aqui na nossa loja você leva ele por apenas R$ 269 a vista ou parcelinhas de R$ 26,90 para a gente fechar com chave de ouro aqui nosso flash comercial. Que coisa boa, são ofertas realmente exclusivas, você só encontra na gigante do varejo, que o coroné traz. Quando o coroné desce, bom dia, confirme, é porque vem coisa boa e o ouvinte já sabe que é oferta exclusiva. Valeu Marcelino, obrigado, viu? Valeu, Edpo, valeu a todos que fazem a Rádio Santa Cruz FM, um abraço mais uma vez para o meu amigo Carlos Marcel lá nos estúdios e o melhor, vou fazer mais uma surpresinha que eu gosto para os ouvintes que estão me ouvindo nesse momento, que querem comprar aqui na nossa loja, ninguém está sabendo, mas você que está em casa vai saber em primeira mão, hoje toda loja exclusivamente tem 10 vezes sem juros no seu carnê para a gente botar para atorar nesse sabadão que hoje eu cheguei e cheguei chegando para fazer grandes negócios aqui na cidade de Santa Cruz. Coisa boa, valeu Marcelino, obrigado. Valeu Edpo, valeu a todos e claro, mando um abraço para toda a equipe da loja aqui de Santa Cruz, a todas as filiais e claro, ao pessoal lá da Depós, que sempre cobra nosso alô. Valeu, show de bola. Obrigado Marcelino, Maciel. Passa aqui na Maremóveis, hoje até 3 da tarde? Até 3 da tarde. Até 3 da tarde, sem fechar para almoço, o pessoal vem aqui a qualquer horário e aproveita as ofertas da Maremóveis, Carlos Maciel.